Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje começando uma série que eu queria fazer já há bastante tempo e eu não estava tendo tempo e nem lembrando de fazer na verdade que é como jogar de Draven. Bom, vocês sabem que eu sou muito foda de Draven, eu regaço de Draven, eu sou uma bosta de Draven. Eu gosto de fazer séries desse tipo ensinando sobre um campeão que eu não sei jogar justamente quando eu não sei jogar e eu estou treinando com esse campeão. Então eu vou trazer aqui para vocês três vídeos, serão dois vídeos falando do treino e um vídeo que será uma gameplay, correto? Então eu estou aqui de Draven e eu vou falar para vocês, pô TK, como começar a jogar de Draven? Para começar, de começo de conversa, a gente vai criar uma personalizada importante. Pô TK, mas por que eu não posso criar um normal game e jogar com o Draven? Porque o Draven tem uma mecânica lazarenta que é esse se rodar o machado, não é fácil, é muito complicado, se você for para um normal game direto com o Draven você vai sofrer. E o grande tchan é justamente a revolução do machado, que você tem que bater e pegar os machadinhos. Então, falando sobre primeiramente o que você vai fazer, você vai criar uma personalizada sozinho, só você, e você vai pegar aí as mecânicas do machado. Como assim, TK? Você vai tentar entender o que o machado faz. Por exemplo, eu estou batendo com o machado parado, o machado está caindo ao lado, ó, você pode ver, toda vez ele cair do ladinho. Então, eu tenho que dar um passinho para o lado para poder pegar ele. Ó, toda vez, ó, bato parado e ele cai para o lado. Ele não cai exatamente no meu pé, ele cai do lado. Porém, você pode, vamos dizer, fazer o machado cair para onde você quer. O que você faz? Você bate e anda, ó. O machado vai cair incentivamente aonde você andou. Não é 100%. Algumas vezes ele dá aquela trolladinha master, né? Faz parte do negócio. Então, é importante você, nessa primeira parte, pegar e entender como funciona a queda dos machados. Ok? Ó, agora ele caiu no meu pé, agora ele caiu para o ladinho. Ou seja, ele não é preciso, não é 100%. Então, bateu, andou para trás, ele foi aonde eu queria. Então, é importante você, primeiramente, criar, pegar essa... Como o funcionamento da skill. Como funciona aí a queda dos machados. Importante, você pode ter dois machados rodando, como eu tenho agora. Não façam isso. Façam com um machado só. Você precisa aí entender a técnica do machado, vamos dizer. Muitas vezes ele não vai para onde você quer. Então, é importante vocês, nesse primeiro momento, clica, clica, vai batendo nos minions, vai batendo nos minions. E essa é a primeira parte aí do que a gente pode dizer do treino. Você entender o que fazer com os machados. Bom, falando da segunda parte do treino, você vai tentar kaitar os minions. Como assim, Decau? Eu estou tentando... Os minions estão andando e eu estou tentando bater neles enquanto eles vêm para cima de mim. Por que é importante você kaitar os minions? Os minions agora não estão colaborando. Eu quero que eles andem e eles não querem andar. Ai, sai torre. Pronto. Vamos lá na frente. Bater, andar, bater, andar. Por que é importante aprender isso? Ó, se você bater parado, como eu estou fazendo, estou clicando e não estou dando o clique para trás, você vai acabar com o machado caindo no seu pé. Então, é importante você pegar esse time de fazer o kite para o machado cair para trás, porque senão ele vai cair onde você estava. E aí, lascou. Então, vamos lá para frente, ó. Tentar fazer ele sempre, ó. Vocês viram que ele foi perseguindo, o machado caiu errado. Ó, esse é o Hora, ó. Eita, deu uma largada. Então, a ideia é fazer o kite com os machados, que é uma coisa que eu, vamos dizer, sofri um pouco para aprender. Agora vamos pegar aqui os minions, ó. Bate para trás, bate, anda para trás, bate, anda para trás. É importante você pegar essa ideia com o Draven. Por que que é importante, TK? Você tem que bater e já automaticamente clicar para trás, para o machado acompanhar você kaitando. Principalmente na hora da teamfight, que os caras vão mesmo para cima de você, é importantíssimo você pegar essa manha do kite com o Draven. Sai, machado, minhão. Por quê? Porque na hora que você, ó, é isso que acontece. O machado acaba caindo aonde você estava. E aí você não consegue pegar o machado, você vai perder a revolução do machado. E o importante é você estar sempre pegando o machado. Então, muito importante, nessa segunda parte do treino, é você estar kaitando os minions, para você poder pegar essa manha, vamos dizer, de bater e andar para trás como o Draven, que não é igual dos outros AD carries, ok? Eu estou errando aqui, estou batendo parado, o machado está caindo no meu pé. Está aqui, ó. É pegar esse time de clicar e bater para trás, enquanto os minions vêm para cima de você, correto? Pô, Teca, mas quanto que eu vou ter que ficar treinando isso numa personalizada? Até você se sentir confortável. Mesmo quando você se sentir confortável, você ainda vai ter problemas na hora de jogar normal. Ok? Vamos, então, agora para a terceira parte do treino, que é nós caetar o aronguejo. Porra, como assim, Teca? Nós vamos caetar o aronguejo. Você pode, você precisa caetar para trás, você precisa caetar para frente. E o aronguejo é ótimo para você treinar isso de Draven. Porque ele vai sempre fugir de você. Então vamos lá, ó. Bateu para frente. Bateu para frente. Ó, fazer o machado cair para frente. Deixei ele andar lá, boa. Ó. Você vai ter que perseguir o inimigo. Então é, o aronguejo é ótimo para você poder fazer esse treino de kite para frente, ó. É muito bacana você pegar o aronguejo. Então, eu vou vir aqui para a rota do meio, vou fazer aquele treino aqui com a rota, depois vou pegar o outro aronguejo. Essa é a ideia na hora que você está treinando, ok? Isso numa terceira etapa. Então depois de você ter treinado o básico com o Draven, correto? Você ter ali pego a moeda dos machados, você começar a caetar para trás nos minions, você vai começar a caetar para frente, que é a hora da perseguição. É a hora que você começa a perseguir os inimigos numa teamfight, por exemplo. Então, dois machados. Bate. 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 Ó. Perdi o machado. Perdi os dois machados, ok. Vamos matar ele, vai. Você está de sacanagem comigo, né? Então vocês viram que, mesmo aqui só brincando, lógico que eu estou distraído para poder explicar para vocês, eu perdi o machado na hora que eu fui caetando ele para frente. E é importantíssimo você caetar o inimigo para frente, opa, na hora que você estiver fazendo a perseguição. Então é importante você treinar isso. Bom, completando a nossa parte de treinamento, a parte muito bacana, é importante vocês prestarem atenção também. Isso, lógico, vocês agora não vão se preocupar com isso, porém é importante. O que é? Uma parte da passiva do Draper. Que... Cadê? Ele aqui, ó. Está bem aqui, ó. Ele também recebe dois acúmulos adicionais ao abater seis tropas em sequência, sem deixar cair um machado. A onda de Minions, 100, quando tem o canhão, ela tem exatamente seis Minions. Então você precisa farmar a onda de Minions inteira para você conseguir esses seis acúmulos, sem deixar o machado cair. Ok? Então, se você perder um Minion que seja, você já não vai mais pegar esse bônus. Por quê? Porque até chegar à próxima Wave, não vai dar tempo de você conseguir matar seis Minions. Vai acabar a passiva. Então, vamos tentar agora estar com duas ondas de Minions aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos, 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 vamos. Cinco. Olha lá, mais um, mais um. Seis. Pronto. Ganhamos aí o bônus da nossa passiva. Ganhamos dois acúmulos a mais por ter matado seis tropas consecutivas. É lógico que aqui já está mais para frente do jogo e eu deixei acumular duas ondas de, duas Waves de Minions ali para eu poder mostrar para vocês. Mas é muito importante, quanto mais acúmulo você conseguir, mais ouro na hora que você matar um campeão inimigo, você vai conseguir também. Então, muito importante depois vocês estarem prestando atenção nisso. Muito importante farmar sem deixar nenhum machado cair. Certo? Então, fazendo uma revisão aí do nosso primeiro treino de Draven, pegar a mecânica dos machados, como funcionam os machados, para que lado que ele cai, super importante. Segundo, caetar andando para trás. Muito importante você caetar andando para trás com o Draven. E terceira parte é o caetar andando para frente, que a gente faz com o aronguejo. Certo? Então, na próxima, a gente vai passar para a próxima parte do treino, que será aí com botes. E aí eu vou explicar depois o que vocês vão ter que fazer. Maravilha? Se gostou, deixa seu like. Lembrando, isso é um treinamento para iniciantes, para quem não sabe jogar de Draven, igual eu, e quer aí aprender, e quer rebentar aí, em sumônia e zif com o Draven. Eu sou um cara que quando invoca um campeão, eu vou até o fim. Dessa vez eu invoquei com o Draven, e eu vou até o fim aí, até eu aprender a jogar com o Draven, pelo menos de uma forma sustentável, vamos assim dizer. Primeiro, porque eu não sou meio ADC. Mas eu quero, pelo menos, ter um Draven razoável aí. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Fui! Fui!